Os cursos da Escola de Gestão e Negócios vão mudar da área 1 no setor universitário e você conhece agora as novas instalações. Dando sequência às ações e adequações para otimizar a utilização de seus ativos e conferir maior qualidade e eficiência aos seus cursos, a PUC Goiás, neste mês de maio, está promovendo o remanejamento dos cursos de administração de ciências econômicas e de ciências contábeis da área 1, campus 1, próximo à Praça Universitária, para o campus 5, no Jardim Goiás, próximo ao Estádio Serra Dourada. O projeto foi elaborado e executado pela equipe da Divisão de Serviços Gerais e contemplou a utilização de materiais e equipamentos existentes na instituição, como divisórias em vidro, ar-condicionado e mobiliário. A obra consiste na adequação do espaço às novas necessidades, incluindo divisão interna em divisórias de vidro, instalações elétricas, iluminação, dados e climatização. Para o Bloco E do Campo 5, especificamente nos pavimentos 2º e 3º, foram instalados as coordenações dos cursos de ciências econômicas, administração e ciências contábeis. A direção da escola, núcleo de apoio pedagógico, sala para professores, mestrado e desenvolvimento e planejamento territorial, núcleos de pesquisa e 4 gabinetes de orientação. Para o Bloco B do Campo 5, foram instalados os serviços de atendimento aos estudantes integrados ao espaço existente das escolas já instaladas no campus. E os laboratórios de informática foram remanejados e alocados nos blocos A e B, também do Campo 5. O custo dessa obra está orçado em R$ 79.546,95, abrangendo uma intervenção física de aproximadamente 300 metros quadrados. A previsão é que essa obra seja concluída até o fim deste mês de maio de 2021. Com isso, as atividades dos cursos de ciências contábeis, ciências econômicas e de administração poderão usufruir da produção acadêmica produzida e cultivada pelos cursos de Direito, Relações Internacionais, Jornalismo e Publicidade e Propaganda, já instalados no Campo 5, bem como, em contrapartida, colaborar com esses cursos com sua rica e dinâmica produção de conhecimentos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto